Muito boa noite, caros cidadãos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à Ranta Bá. É meu dia! 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 Como eu estava a dizer, sejam muito bem-vindos à Ranta da Alegria. A vossa companhia diária das 8 às 20. É verdade, todos os dias, das 8 às 20, na RTP 33. O melhor canal nacional. Também é o único. Mas é o melhor. Bem, para dar início à nossa emissão, vamos começar para tirar o minuto das nossas ocupadas vidas, para agradecer a Deus por tudo o que de bom temos. Como aliás, eu já vos abituei. Todos comigo! Foi-te a mão, foi-te a mão, foi-te a mão, foi-te a mão, foi-te a mão. Foi-te a mão, foi-te a mão, foi-te a mão. Foi-te a mão, foi-te a mão. É meu dia! Foi-te a mão. E agora, para toda a gente que nos vê e se quiser habilitar a ganhar o nosso móvel, é muito simples. Basta ligar para o 760-33-33-33. Repito, 760-33-33-33. E têm a oportunidade de fazer um test drive. Não têm a oportunidade de fazer um test drive. Mas também não precisam de fazer um test drive, não é verdade? Porque entrei sempre a formular uma opinião, quando podem simplesmente confiar na minha. Este carro anda mesmo rápido. E agora, vou logo! Quem te virei a encontrar? Fica entre elas, já vejo! Não sei se perceberam, mas o nosso automóvel tem o GPS incorporado. Entre muitas outras funcionalidades que serão certamente muito úteis. Podem confiar nisso. Bem, e aproveitamos que estamos todos aqui esta noite reunidos para me fazer uma pequena reflexão. O país enfrenta dias difíceis. Muitos dos valores nacionais são postos em causa todos os dinheiros. Uma mensagem que sempre tentei transmitir foi a de que a forma como nos apresentamos ao mundo muda e influencia a forma como o mundo nos vê. E isso vê-se em gestos muito simples, como por exemplo a escolha acertada da indumentária conforme a ocasião. Vejo que muitos esta noite foram capazes de o fazer corretamente. Outros não. E é por isso que, espalhados pela plateia, estão dois dos meus fiéis seguidores a corrigir alguns dos mais graves erros de moda por quem os está a combater neste momento. A vocês dois, muito obrigada. Tenho o meu respeito. E aproveitem ainda para lembrar que as escolhas de hoje determinarão o vosso amanhã. Sim, amanhã é 25 de abril. Caso não deseja. Hoje é 25 de abril. Os meus parabéns à cidadã que hoje celebra o seu ministério. Já vai melhor, já vai melhor. O vosso futuro depende das decisões que tomarão daqui adiante. E quem melhor para vos falar do futuro, o que a nossa vida é, Tataura. Um grande aplauso. Aplausos Aplausos Muito boa noite. Então, bem-vindos às cartas da Tauro. A Tauro é como de ler a aura. Sim, posso apresentar? É assim, querida. Meu nome é Maria dos Santos. Eu estou aqui porque, sabe que as minhas amigas, elas todas encontraram a sua cara metade, sabe? E eu me sinto muito, mas muito sozinha. Eu estou desesperada. Eu já procurei todos os sites. Eu preciso companhia, querida, eu preciso ajuda. Eu já procurei todo lado. Me ajuda, por favor. Estou desesperada. É assim, eu vou dar uma melhor, né? A minha profissão é igual de cartas, mas é tudo psicológico. Isto é um dom muito avançado, como podem calcular. E é assim, primeiro eu vou utilizar a cor da semana. A cor da semana é o amarelo. Como posso, que pare assim, tem tudo a ver com a sua personalidade. E depois passando para aquilo que é as cartas, mas nós estamos em este momento. Eu tenho que fazer uma entrevistação. E isso preciso de uma hora que eu faço atenção, ok? Brrrrrr! Brrrrrr! Ok. Está bem, está bem. Então, a primeira coisa, a primeira solução, eu acho que faz-me por chocolate. Chocolate, aquele que tem aquele sabor a meia da... Como é que se chama? Não, não sei. É isso mesmo. Chocolate. Se não resultar chocolate, eu acho, honestamente, que a tia participa da bebida. Ok? Passa-me de pensar ok, para ficar completamente quieto. E se não resultar a bebida, pode sempre, é assim, escolhe um sítio, pegue numa caixa de fósforos, deita a folga aquilo e joga-se lá para o meio. Se achar que é muito radical, pode sempre tentar assim, sei lá, as mais alternativas, tipo, entrar numa aula de dança, zumba, procurar arranjo até, meninas de beijos, e, por exemplo, assim, uma música, uma música que possa dopar e de ser mais alegre. Porque now you are so lonely, não é? Você tem de se alegrar e, por mais, o povo lá para cima. Pronto. Se, entretanto, isso não resultar. Pode sempre dizer bye-bye e vai-te divertindo, porque não tem solução para si. Então, obrigada. Obrigada. Passamos agora para um boníssimo intervalo, mas relembro desde já o número 770-33-33-33. 770-33-33-33. E voltamos já com a crónica criminal. Oh, placa, o que é isso? Os intervalos são sempre a seco. Por isso que longe! Eu quero sentir, eu quero permitir a energia positiva com esta gala com eles. Vamos lá, estou a começar a gostar, tudo a pôr no pé. Eu quero cantar essa música lá em cima. Vamos lá começar a festa. Todo mundo para a esquerda. Todo mundo para a direita. Todo mundo para a esquerda. Todo mundo para a direita. Está a ser emitido, está? Vamos andar. Agora só para os calorios. Mexa o bombom. Mexa o bombom. Aqui sou eu. Muito mais. Agora eu vou falar para que não pareceu a sensibilidade. Muito bem. Vai, glamouró, trouxe os braços no ombro, mexe-los papéis e deixe-me devagar, dá-me quebra-te e sobe demais, se te bate maluco, um tapinha eu vou tirar porque... Sou um tapinha! Sou um tapinha! Sou um tapinha! Sou um tapinha! Boa noite! Não se podem confundir! Às vezes ir para os corredores, podem ouvir que o meu nome é... Ruca! Nem Ruvi, também não! O meu nome é Dory! O inspetor! O inspetor! O que é que está a palavra nesta situação? Paraco! O sarilho! Comigo tenho aqui o agente principal, o girassol. Aqui a tratar dos homicídios que têm acontecido na S.A.S. vem-me aqui ajudar a apresentar a crónica de criminal. Como sabem, tenho havido aqui muitos crimes na S.A.S. mas, como nós gostámos de mostrar e ter contacto... Oh claro! Vamos aqui mostrar, dar aqui um exemplo de um homicídio. que é um homicídio. Eu peito e se não virem também das corredores! Tá bem! Tá bem! Tá bem, Rubi! Tá bem! Tá bem! Portanto, temos aqui o agente das óperas. Dar aqui uma ajuda, neste caso. O que é que acha desta situação? Não sei. Não diria muito, realmente. Mas... O que é que diria... O que é que, neste caso, o Sr. faria... para resolver este crime? Não sei. 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 Quer dizer... O Ember é por isto. Que eu trago... Este homem, comigo atrás, que sem ele, isto não era possível. Assim, qualquer coisa, qualquer situação... Homicídios... E o resto, obrigado, podem ligar para a nossa unha do outro. 760, ah não, isso já foi. 54, 54, 54. E todos os casos vão ser resolvidos. Certo? Não me diria melhor. E foi a edição da Crónice Criminal de hoje. Sim, podem-me falar. E já gostamos de uma onda de plagio nos presentados à humanidade, não é? Sempre a primeira hora. Olha isso aí. 25 de abril. Tem-se uma história que chocou a cidade de Braga. E a próxima convidada vai-nos explicar porquê. Olá, eu sou a Teletubby e estou aqui em meu nome. Desculpe, pode repetir seu nome? Teletubby. Estou aqui em meu nome e em nome da minha colega de casa. É incendiária. Ela não pôde estar presente. Por isso eu vim contar a nossa história atrás. No primeiro dia que viemos para Braga, nós estávamos a tentar fazer bacalhau a Braga. E a nossa cozinha incendiou. Tivemos que evacuar o prédio. Vieram os bombeiros. Foi horrível. E ficámos todos bem. E em Honra, a nossa cozinha, eu e os meus coleguinhas temos uma música. Oyers dephyx respostos. Os são da cabeça, é a voz do bloco, é a voz do bloco! É o que desejo de deixar a voz do bloco! Tente até colocar essaCola! Uma coisa de que ninguém se pode queixar é de que eu não ouço o meu povo, que eu não valorizo a sua opinião. E para provar isso, vamos perguntar aqui a alguns elementos da plateia o que estão a achar da nossa edição. Estou entrastada sem participar. Diga lá. Bem, eu queria só mandar um leijinho para os meus neitinhos da França e para o meu filho, que eu gosto muito dele, para a minha nora e que Deus vos abençoe. Olha bem, temos outra tela espectadora. Olha, mãe, olha, pai, sou famosa. É, é tão mal. Ah, vocês, que ainda temos tempo de arranhar o que é o que eu não estou? Carambola, estou farda esta semana. Um convidado mais para a aula de talento. Bem, parece que esta convidada já não está disponível, passemos à próxima, então. Como se chama? Sou universal. Só a vez. É que elas ouviram, só a vez. Bem, e já agora que entrevistámos alguns membros da plateia, eu aproveito para vos perguntar se está tudo bem convosco? Está tudo bem convosco? De nada? Aboinha? Sete? Ah, eu era fixe. Quanto a eles, não sei. Mas por mim, ia bem um café. Dessa diferença. Estou a continuar a partir. Bem, eu sei que seria o nosso índice, que é interagado, e que nós também continuamos a nossa visão, mas temos que fazer um pequeníssimo intervalo para compromissos publicitários. Voltamos já a seguir. Não! 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 Só quero spotline. Então, muito bem, eu mostrei aqui um produto totalmente imogurado por causa. Lá que meus inimigos são uma nova tradução, curto todas as suas testes, como as testes dos outros. Pronto, o meu é. É isso, como é que se comove? Com, co, e que com a, gar, e te com a, te. Então, como é que pico? Pasta de dentes! Bom, agora vamos falar coisas sérias, não é meninas? Isto é um bocado especial para as meninas, porque há uns meses atrás eu fiz uma sondagem e descobri que as 22 horas é uma hora, assim, muito importante. Portanto, como já passou das 22 horas, meninas, por favor, não se esqueçam que é hora da pílula! Obrigada. É grande. Neste caso é pequeno. Porque o momento que se segue é dedicado às crianças. Vocês sabem o valor que dou às crianças. As crianças são o futuro e a esperança desta nação. Obrigada.